Me conta um pouco da tua história com livros, com a literatura de fantasia, de onde que veio esse plin, quais são as suas referências desde criança, como é que foi que começou essa história? Bom, então, na verdade, qualquer autor, quando ele vai escrever, ele acaba escrevendo, mesmo sem querer, sobre as suas próprias experiências, sobre a sua própria biografia. O livro, mesmo não sendo autobiográfico, ele é uma soma de tudo que a pessoa já viveu. Então, quando eu comecei a escrever, eu trouxe toda essa bagagem comigo. Eu sempre fui um leitor muito assíduo, obviamente, o que me levou a começar a escrever. E dentro das minhas influências, eu tinha tanto de uma literatura mais pop, principalmente de mistério, suspense, principalmente a Agatha Christie, artiste, até ficção científica, como Asimov. E eu acabei misturando tudo isso, quando eu comecei a trabalhar, a desenvolver as minhas próprias histórias, e coloquei elas em vários lugares diferentes. Então, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever contos, né? Até porque é um exercício bastante interessante para tu ter uma ideia de início, meio e fim da história. Normalmente, a pessoa começa a escrever romance, e ela, seguidamente, tem problemas em terminar o romance, né? O conto te ensina como terminar. E aí, nesses contos, eu aprendi muita coisa escrevendo contos, e eu coloquei eles tanto aqui em Santa Maria, em Porto Alegre, porque eu morei um bom tempo em Porto Alegre, coloquei em São Paulo, coloquei no Rio, coloquei em lugares que eu nunca tinha conhecido, como Londres, ou em outros planetas, que eu nunca poderia conhecer. Então, ele te dá uma liberdade muito grande de trabalhar com contos, porque tu vai poder fazer todas essas experimentações. A partir daí, é que sim que eu fui começar a trabalhar com romances, aí já com algo bem mais planejado. E como é que é, conta assim pra gente, como é que é a tua rotina, assim? Como é que é o teu processo, o teu ritual, assim? Eu não sei com que frequência tu costuma sentar e escrever pra desenvolver uma obra específica, mas como é que é o teu momento criativo? Então, atualmente eu tenho trabalhado, na verdade, em três séries, assim, que eu tô levando meio em paralelo. Eu tenho uma série que se passa em Paris, que na verdade é uma série que tá mais baseada em quadrinhos, que eu trabalho com o Fred Rubin, que aí eu trabalho como roteirista. Então, essa série, ela envolve uma pesquisa, porque você passa numa Paris vitoriana, que nunca existiu, é steampunk, então eu tenho que fazer toda uma pesquisa sobre o que eu vou inventar ou deixar de inventar, porque é ficção científica e fantástica ao mesmo tempo. E, então, isso leva a uma... Normalmente eu trabalho, quando eu trabalho com quadrinhos, eu paro, trabalho só com aquilo por um bom tempo, porque eu preciso me aprofundar naquilo. E quadrinho tem vários problemas de construir histórias em quadrinhos, porque, diferente de um romance, o conto, os outros elementos que eu trabalho, a gente, nos quadrinhos, tu precisa se adequar a um número finito de páginas e precisa se adequar a contar uma história não somente com a escrita, mas com o visual também. Então, normalmente eu paro e fico trabalhando isso três, quatro, cinco, seis meses direto. Os romances vai levando meio em paralelo. Então, eu desenvolvi, nesses últimos tempos, a minha série Infanto Juvenil com o Sherlock Holmes, com o jovem Sherlock Holmes, onde eu ia construindo essa história aos poucos. Eu levei um bom tempo construindo, então eu tinha mais ou menos elas planejadas. Eu lancei o primeiro, agora, no final do ano passado, lancei o segundo. Estamos planejando já o terceiro, que já estava planejado, e então estou só dando as últimas finalizações. O outro romance que a gente está construindo é o romance em três mãos, em três mãos, em seis mãos, três cabeças, que é o Guanabara Real, que é eu, a Niquel, o Iter e o Enés Tavari, os três aqui de Santa Maria. A gente resolve entrar nessa empreitada, ele escreveu um único romance com três pessoas, que é uma coisa bem complicada. Então, ele demanda muito planejamento e uma escrita bem pausada, em termos de escreve, manda, recebe, mostra para os outros, devolve, vê as arestas. Então, isso leva um tempo de tu para... Não é uma coisa que você consegue fazer até o fim. Então, isso a gente tem feito, assim, ao longo do tempo, sem um prazo pré-estabelecido. Usualmente, aí, os trabalhos que eu faço sozinho, a minha rotina é trabalhar no tempo livre que eu tenho, porque eu sou professor universitário. Então, final de semestre é o tempo que não existe. No início, durante o semestre, basicamente, é final da noite, sábado e domingo de manhã, que são os horários que eu tenho, assim, estabelecidos lá na minha casa. Lá, ó, aqui, sábado e domingo de manhã, ninguém me incomoda, eu vou, me escondo no escritório e fico trabalhando lá. Então, o tempo, assim, que eu trabalho, oito horas, assim, digamos assim, se é mais, não é isso, que eu tento ficar concentrado nisso. E aí, depois, quando tem algum tempo livre, durante a semana, que é mais exíguo, né? É importante esse tempo de fechada, assim, porque, às vezes, seguidamente, algumas coisas que tu tem planejada, tu precisa só colocar no papel, então é fácil. Mas tem algumas coisas que você precisa pensar, e aí isso aí é um tempo que, daí, pode ser em qualquer momento. Pode ser enquanto eu tô dando aula, pode ser quando eu tô jantando, quando eu tô fazendo qualquer coisa que, ah, surgiu agora a questão. Pode ser vendo uma TV, vendo um cinema, as ideias, ou as soluções, ou os plots, eles surgem a todo momento. Isso até o Stephen King fala muito, e é engraçado, porque realmente acontece, que ele disse que ele nunca teve problema de bloqueio, porque ele nem pode, né? Ele escreve um camalhaço por semestre. Mas, normalmente, tu tem mais ideias do que tu consegue ter tempo pra construir. Então, eu tenho lá meu caderno de ideias, que, na verdade, é uma amontoada de vários papéis, onde eu vou colocando. Nem todas vão virar livros, vão virar contos, vão virar romances, mas muitos acabam virando, elas vão germinando, aos poucos. Tem, às vezes, coisas que surgem inteiras na cabeça, eu já tive romances, assim, que surgiu inteiro. Ah, é assim, vai acontecer basicamente isso. E outros, que é uma construção. Mas é isso, assim, normalmente, um romance, ele tem uma maturação, aí, de mais ou menos um ano pra ser construído. Tu falaste, né, que é professor universitário, né? Que, tipo, a escrita, ela demanda de um tempo. É como, tipo, se te dizem, assim, ah, tu é escritor e o que mais? Que nem falam, ah, tu é músico, mas tu trabalha com o que? Trabalha com o que? Tipo, numa perspectiva de mercado, assim, local e tal. Porque, tipo, eu, por exemplo, eu não tinha feito ainda uma matéria sobre os mais vendidos e me chamou a atenção da quantidade de livros e da quantidade de autores locais que são vendidos, comercializados e consumidos em Santa Maria, né? Pra o gênero, né? É ficção, já, tipo, como tu pega já uma lenda, que é o Sherlock Holmes, né? Tu esperava, tu tinha essa ciência desse público quando tu publicou esses livros? Te surpreende, de certa forma? Então, quando a gente lançou tanto o Guanabara Real quanto o Le Chavalier, que são criações, digamos, nossas, né? A do Le Chavalier junto com o Fred, os quadrinhos, e o Guanabara Real junto com a Niqueli e o Enéas, a gente tava construindo personagens completamente do zero e apresentando pro público. A gente trabalha com uma editora, editoras normalmente que não são aqui de Santa Maria, são editoras de Porto Alegre ou fora, essa que publicou nós é a editora VEC, de Porto Alegre, que tem uma distribuição nacional. Então, a gente, assim, acaba que o mercado, tu, ele... tu acaba vendendo nacionalmente, essa é a vantagem de tu trabalhar com editor desse tipo. Então, às vezes, tu tem uma venda muito maior pela Amazon, que vai pra tudo que é lugar do país, do que próprio Santa Maria. Em alguns outros momentos, não, Santa Maria vende um monte, e aí vende menos fora. Então, tu nunca sabe muito o que esperar. É que nem lançamento de filme, assim. Tu nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Ah, ou... Exatamente. Ou pode demorar três meses, pode demorar seis meses. Às vezes, tu não tem uma noção muito clara do que vai acontecer. Por exemplo, o caso do Sherlock Holmes, que é um infanto juvenil e que a gente construiu também pra trabalhar com escolas, as primeiras escolas que adotaram não foram de Santa Maria. Foram fora de Santa Maria. Tivem escolas adotadas em Santos, em Caxias do Sul, em Porto Alegre. Sim. E agora aqui já tem algumas escolas aqui em Santa Maria que adotaram, que é o caso do Riachuelo, já adotou o livro também. Já tem outras escolas aqui que estão interessadas. Então, tu não sabe muito bem o que vai acontecer. Um outro livro, o Le Chavalier, o primeiro romance, não o quadrinho que eu lancei, agora ele tá sendo citado numa... apareceu numa lista de uma editora nacional sobre história do mundo pra crianças. Ou seja, então surgiu do lado. Isso aí, ou seja, é uma pessoa que leu o livro lá em São Paulo, Rio de Janeiro, trabalha numa editora grande lá e botou num livro didático a Ulia Chavalier. Sim, e é um personagem que apareceu num clássico brasileiro, que foi os quadrinhos da Mônica. Como é que foi esse tipo... É isso, foi uma coisa bastante... Eu e o Fred, aos dois anos, o roteirista chegou pra gente e disse que tinha gostado muito o roteirista lá da Torre na Mônica, que trabalha com os especiais de cinema, né? Ah, eu gostei muito. E quando é que vai sair o segundo? Aí, no próximo ano, a gente lançou o segundo lá e ele veio falar, ah, gostei do segundo quadrinho também, vou homenagear vocês. E a gente ficou assim, pô, que legal. Mas a gente não esperava realmente que fosse acontecer, né? E aí, nessa última CCCP, tava eu e o Fred Rubinho lá e ele apareceu lá dizendo, olha, saiu na turma da Mônica, da Mônica Maravilha, né? Que era brincadeira com o filme da Mulher Maravilha. E aí a gente foi lá e realmente ele tinha feito, a gente conversou com ele, foi uma coisa bem legal, assim. Foi um personagem que a gente criou, né? Que acabou se popularizando e agora já tá aí no mundo, digamos assim. Tchau. 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 Tchau.